Pessoal, eu quero discutir uma coisa com vocês. Erva pode, cerveja não pode. Vamos discutir sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você diversificar a sua vida em diversos países, com algumas características dela, como uma segunda cidadania, você tirar múltiplas residências por domicílio, você trocar sua residência fiscal para outro país, você abrir empresas offshore em outros países, você abrir contas bancárias em outros países, você investir no mercado imobiliário de outros países e por aí vai. Bom, isso é muito importante quando eu falo isso porque tem pessoas que ainda não entendem sobre a teoria das bandeiras. Não entendendo sobre a teoria das bandeiras, eu vou aqui, opa, deixa eu só ver aqui, 5,52 o dólar, 5,52 eu já venho falando há muito tempo sobre isso. Bom, pessoas que não entendem ainda sobre a teoria das bandeiras, inclusive youtubers aí que podem baixar o nosso ebook gratuito para aprender e parar de falar besteira, pode vir aqui no nosso site teoriadasbandeiras.com.br. Aprenda a proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. É o único jeito de proteger o seu patrimônio e a sua família contra qualquer Estado, porque não adianta você trocar de um Estado para outro país e aquele país um dia também ter problemas, aí você vai ter que trocar daquele país para outro país. Então, a melhor forma de proteger o seu patrimônio e a sua família é diversificar através da teoria das bandeiras. Coloque o seu nome e o seu e-mail correto, que você vai receber o e-book no seu e-mail depois de uns 15 minutos e aprenda mais sobre internacionalização, porque o pessoal não entendeu ainda. E eu vou só dar uns exemplos aqui, por exemplo, sobre o que a gente vai falar sobre hoje, né? Antes, eu queria dizer que aqui onde estou é o Chile, pessoal. O Chile, isso aqui, eu sempre tento colocar imagens reais, tá? Isso aqui não é chroma key, isso aqui não é um cartaz, não é nada, ó. Isso aqui é vidro, isso aqui é sacada. Pena que o sol fica batendo aqui, talvez eu faça uma foto depois. Aqui atrás, como vocês estão vendo, são montanhas com neve. Aqui hoje está a 15 graus, então não está muito quente, tanto que essas montanhas aqui não estão nevadas, mas, assim, até para mostrar que tem pessoas que não entendem e dizem que, ah, o Paraguai é o país mais desenvolvido, que mais cresce, ah, o Uruguai é o país mais desenvolvido, que mais cresce, ou o Panamá. Assim, depende do jeito, do ângulo que você olha, né? Porque o país mais desenvolvido da América Latina é o Chile, mais que o Brasil, mais do que a Argentina, mais do que o Panamá, mais do que qualquer outro. A gente não está analisando pela ótica da paridade do poder de compra, né? Porque daí o Panamá está na frente. Mas o Chile tem um país, tem uma capital, por exemplo, Santiago, desenvolvida pra caramba. Não quer dizer que a segurança seja a melhor de todas, porque a esquerda conseguiu estragar um pouco isso. Mas eu gostaria só de falar pra vocês, antes de entrar no nosso tema da erva, é que ontem eu entrevistei, né? Deixa eu só colocar aqui uma atualização. Ontem eu entrevistei o presidenciável para a próxima eleição, o José Antônio Kast, né? Pena que as pessoas não sabem quem é, mas dá pra se comparar com, sei lá, o Bolsonaro do Chile, tá? Não é igual, mas poderia ser. Ele ficou em segundo lugar nas eleições do ano passado. Eu só queria deixar, assim, divulgar isso pra vocês. E pela credibilidade do nosso canal, nós conseguimos entrevistar o candidato que ficou em segundo lugar nas eleições do ano passado. Só perdeu para a esquerda, porque muita gente deixou de votar, o voto não é obrigatório. E nós entrevistamos eles, entrevistamos pra saber as ideias como consertar um país que foi tomado pela esquerda. E eu tenho certeza absoluta, vocês podem me cobrar, que em novembro do ano que vem, esse candidato aqui provavelmente vai ganhar as eleições, ou outro candidato de direita vai ganhar as eleições, porque o Chile é um país conservador. Não adianta falarem que não é, esse movimento de esquerda acontece em vários países, e isso vai mudar aqui, o Chile é a bola da vez, você tem que se antecipar aos acontecimentos, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre a entrevista, eu sugiro vocês assistirem essa entrevista, vou colocar o link aqui embaixo e fica o videozinho no final desse vídeo pra vocês clicarem. Sugiro vocês assistirem, tá? E se vocês quiserem fazer a consulta com a gente, para saber pra onde vocês vão, onde vocês vão ter residências por domicílio, que nem eu tenho o Green Card, que eu tenho a residência pro Panamá, no Panamá, que nem eu tenho a do Uruguai, que nem eu tenho a do Paraguai, eu só não tenho a do Chile, porque o Chile me obrigaria a viver aqui, e no momento eu não posso viver, talvez no futuro, porque eu gosto muito do país, é minha sexta vez que eu tô aqui, eu conheço a família do Elias Figueroa, que seria o Pelé do Chile, já parou de jogar, obviamente, jogou nos anos 70, eu adoro o Chile, eu gostaria até de viver aqui um dia, quem sabe, hoje não dá, e seria obrigatório eu ser residente fiscal aqui, então, por enquanto, não, e só viveria aqui se virasse de direito, então, quem sabe em 2026. Então, se você quiser fazer a consulta comigo e aprender onde você pode viver, se é no Chile, que a gente vai começar a trabalhar agora, se é na Argentina, que a gente já está trabalhando, se é na Costa Rica, se é no Panamá, se é no Uruguai, se é no Paraguai, se é nos Estados Unidos, venha falar com a gente que nós ajudamos você a tirar residência, residência por domicílio, residência fiscal, abrimos a sua empresa, tá? No Paraguai, abrimos a sua empresa no Uruguai, aqui no Chile, na Argentina e todos esses outros países, ajudamos você a ter contas bancárias nesses países, nós ajudamos você a investir em imóveis nesses países, e por falar em imóveis, nós temos o nosso curso de imóveis, se você quiser aprender a investir nesses países, você vai ter uma área de membros que vai te proporcionar investimentos em vários países, como essa área de membros aqui, que vai te ensinar a investir no exterior e você vai participar de um grupo sobre isso. Então, para não reclamarem que eu demoro para falar, desculpa, eu tenho que fazer essa introdução, vou dizer que é oito minutos, se quiserem passar rápido, coloquem vezes dois ou pulem pelo menos oito minutos, eu sei que foi, mas eu precisava falar isso, eu precisava falar do Chile, eu precisava falar de porquê que eu estou aqui, certo? Para prestar serviços e conteúdo do Chile para vocês, vai ter muito mais, tá? E como pouca gente está vendo a entrevista, que é muito difícil, eu duvido, né? Você conseguir entrevistar um presidenciável do Chile, esses canaizinhos pequenininhos, e principalmente de gente que passa informações erradas para vocês, não consegue, tá bom? Bom, então eu sugiro vocês assistirem, porque eu acho que pouca gente está assistindo, porque não conhece os candidatos do Chile, e ele, o José Antônio Cassi, é como se fosse o Bolsonaro do Chile. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o que foi aprovado no Brasil, que é você portar até 40 gramas de erva, não é a erva mate, a gente sabe que não é para chimarrão, é a outra erva, que é o cigarrinho do capeta, você não é criminalizado por isso. E como a gente vai realmente, por enquanto quem aprovou isso, a gente sabe quem foi, né? Os carinha lá de toga preta, mas ainda vai para o Congresso, mas por enquanto está aprovado, a gente não sabe como isso vai ser analisado, se vão prender com uma balança ali, se sabem mais ou menos de olho quantos cigarrinhos do capeta você pode levar, quando não pode levar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que eu não me importo se você fuma isso ou não fuma, se você fuma cigarro ou não fuma, e se você usa qualquer tipo de entorpecente ou qualquer tipo de remédio, que também tem efeitos colaterais, remédios normais que os médicos dão, não me importo, tá? É a única... Eu gostaria só de expressar a minha opinião, se você quiser deixar a sua opinião com educação aqui, eu sugiro que você deixe, por favor. Eu só acho que a sociedade está ficando doida, né? Por quê? Porque você, em muitos países, está sendo aprovado que você pode fumar esse cigarro do capeta, que a gente sabe, comprovação, tem uma comprovação científica que faz mal, né? É claro que usar o cannabis em si, em diversos produtos, faz bem, mas fumar o cigarro do capeta faz mal, comprovado. A gente sabe que usar outros entorpecentes, como bebida, também faz mal, mas moderadamente você pode usar. Aí vão dizer, ah, mas também usar a erva moderadamente também dá. Pessoal, esse tipo de entorpecente leva para outras drogas e isso vai fazendo com que, de início, vai fazendo com que vai entrando ladeira abaixo o país, tá bom? Isso acontece, aconteceu em vários estados nos Estados Unidos. No Uruguai eu tenho medo que isso aconteça também, porque o Uruguai é um país que eu gosto e uma das coisas que eu mais odeio e cada um pode escolher o que fazer, o problema é que você mexe com a liberdade de outras pessoas, por quê? Porque esse tipo de entorpecente, ele causa um cheiro desagradável, muito pior do que cigarro, e é isso que eu acho que a sociedade está ficando louca, conseguiram destruir o cigarro. Ninguém pode mais fumar, mas pode fumar o cigarro do capeta, porque o cigarro do capeta é bom, o cigarro normal não é bom. E o cigarro normal realmente fede, mas você tem que chegar muito perto da pessoa para sentir, ou então ela tem que estar uns dois metros de distância. O problema do cigarro do capeta é que você consegue sentir o cheiro a 30, 50 metros de distância, e quando você está no mesmo prédio da pessoa, e isso acontecia quando eu morava na Flórida, o prédio inteiro, e era proibido o cigarro no prédio, era proibido você usar qualquer tipo de drogas no prédio, que você ia ser chamado à polícia e você ia ser preso. O prédio inteiro, os elevadores, as paredes, tudo cheirava a erva. E era impressionante, certo? E o que está acontecendo com a sociedade, eu preciso criticar, é que as pessoas estão apoiando esse tipo de medida em diversos países, principalmente na Europa, agora no Uruguai, há algum tempo atrás, vários estados dos Estados Unidos, teve o Oregon, que aprovou isso, e depois de dois anos voltou atrás porque as pessoas estão ficando doidas na rua, estavam ocorrendo acidentes de trânsito, etc., então voltou atrás. Mas o que mais me indigna, mais me indigna, é que a sociedade decidiu que o álcool, a cerveja, ou qualquer tipo de vinho, champanhe, tudo faz mal à saúde, mas a erva faz bem. Daqui a pouco, e eu tenho certeza, vocês podem me cobrar daqui a 10 ou 15 anos se eu estiver vivo, 10 ou 15 anos, vocês vão chegar, vão ver que vão acabar com o álcool do mesmo jeito, vão acabar com a cerveja, do mesmo, e com o vinho, é claro que tem um lobby muito mais forte vender vinho, muito mais forte vender cerveja, só que percebam, acabaram com o cigarro, que tinha um lobby violento, acabaram. Eu que nasci em 1981, olha, até quando eu estava na adolescência, todo mundo fumava em barzinho, cigarro normal, ninguém fumava erva, todo mundo fumava em barzinho, cigarro normal, todo mundo bebia cerveja e fumava em barzinho, era normal. Pessoas que não eram viciadas em cigarro, fumavam na noite em barzinho, era normal. Depois, acabaram com o cigarro, fizeram um lobby violento e acabaram com o cigarro. E eu percebo que estão fazendo isso com o álcool, a cerveja, com qualquer tipo, e agora é moda você não beber nada de álcool. E vai chegar um ponto que daqui a pouco vão acabar com o álcool, daqui a 15, 20 anos ninguém vai mais beber. Mas, drogas, entorpecentes, pode. Então vai chegar no ponto que você vai numa boate ou num barzinho e vai estar todo mundo bebendo água. Mas você sabe o que vão estar usando. Aqueles outros entorpecentes que você só pode usar se você beber água. Que as pessoas numa rave ficam 15 horas numa rave dançando ou fazendo o que lá, muitas coisas que não podem, utilizando aqueles entorpecentes. Porque aquilo pode, mesmo que seja proibido e mesmo que tenha somente pelo tráfico. Certo? E, vou dizer mais, se você compra esse tipo de entorpecente, você está ajudando o tráfico. Você está ajudando a violência. Você está aumentando a violência no Brasil. Mas as pessoas, elas são egoístas. As pessoas não estão nem aí se você pensa dessa forma. Elas não estão nem aí se alguém está morrendo por um roubo de alguma coisa comandado por uma facção que vive da venda de drogas. Eu não quero saber. Eu vou fumar o meu cigarro do capeta, eu vou tomar a minha pílula tal, eu vou cheirar o meu negócio tal e que se exploda o resto das pessoas. mas você não pode beber o álcool. Mas você não pode fumar o cigarro normal. Isso faz mal à saúde. Mas esses daí, eles são drogas que você pode comprar. Agora querem liberar a maconha para você ficar tirado numa prasta. E falei agora o nome do negócio, agora vai estragar o meu entrega. Mas vocês que sabem, podem dar a sua opinião. Agora saibam que é comprovado você não precisa ter um pouco de cérebro para saber que você que compra entorpecentes, você ajuda o tráfego. Você ajuda uma pessoa a ser assaltada. Você ajuda uma pessoa a morrer. Se você compra bebidas, que é uma indústria que paga impostos, etc., você está ajudando a economia. se você bebe e dirige, é óbvio que você está errado. Óbvio que você está fazendo um crime. Agora, se você compra entorpecentes, você é criminoso. Certo? Ah, se vão aprovar você andar no Congresso você andar com 40 gramas, aí você vai estar dentro da lei. Eu não sei como é que vai se vender isso. Mas o tráfego vai continuar. Vai continuar. Porque não vão só vender os 40 gramas. Vão vender mais, vão dar um jeito de fazer isso, vão fazer aquilo. Saibam que as pessoas começam nisso. O seu filho, e eu já vi pais fumando isso com os filhos, e depois os filhos começam com isso, e depois com os amiguinhos vão lá e vão partir para outras drogas. E é isso. Agora bebida não pode. Bebida é feio. Você não vai ficar rasgado da academia se você beber. Mas utilizando isso, ou as outras drogas, ou até mesmo anabolizante, você vai ficar rasgado e você vai ficar bonito. Aí você tem saúde, não é? Pois é. Então a gente tem que pensar o que é bom para a sociedade. Agora, a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês, é que se você não concorda com isso, mesmo que você esteja do lado que você gosta de fumar a erva, ou que você esteja do lado conservador que você não quer que seu filho caia nessa, ou que você não gosta da pessoa que está abaixo do prédio e o negócio vem dentro do seu prédio, do seu apartamento, qualquer lado que você esteja, você pode escolher o país que admite isso ou não para ter a sua residência por domicílio, a base que você vai morar. O Panamá não permite isso e realmente você não sente o cheiro em nenhum lugar. Em dois anos que eu estou vivendo no Panamá, eu não achei. Ontem, aqui nesse prédio maravilhoso aqui em Santiago, eu senti o cheiro. Prédio de rico. No Uruguai você sente também. No Paraguai eu não senti em nenhum lugar. Então, por exemplo, se eu não gosto disso, eu vou passar a maior parte do meu tempo do ano no Paraguai ou no Panamá. Na Flórida, que é proibido, você sente o cheiro em tudo que é lugar, porque as pessoas não respeitam o próximo. Certo? Se um país proíbe de você beber, como lá no Oriente Médio, você que gosta de beber, você não vai passar seu tempo lá, não é o seu playground. Entenda a teoria das bandeiras. Tenha múltiplas, aqui ó, múltiplas residências por domicílio e pense, ó, o Uruguai tem esse defeito, eu não vou passar a maior parte do meu tempo lá, então talvez eu passe a maior parte do meu tempo no Paraguai. Ou, o Paraguai, a Assunção é uma cidade muito pequena que tem pouca coisa, mas Santiago tem coisa pra caramba, porque é uma metrópole, Buenos Aires também, então vou passar a maior parte do meu tempo em Santiago ou Buenos Aires. Mas eu gosto de pagar pouco imposto, eu gosto mais do Paraguai ou do Panamá, então você tem como escolher, você vai aplicar a teoria das bandeiras na sua vida e eu posso te ajudar. Como? Venha fazer, venha fazer a consulta com a gente ou adquire os nossos cursos, o plano B tá aqui na descrição, que é o maior curso de internacionalização do Brasil, mais vendido também, tem 130 aulas e você vai aprender tudo isso que eu tô falando ou nosso curso de imóveis. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês pensam até pra saber quem é que tá seguindo o nosso canal. São pessoas que são conservadoras e aceitam o que tá acontecendo, aceitam a legalização das drogas no Brasil ou são pessoas que desculpa, são pessoas que aceitam a legalização e não são conservadores ou pessoas que são conservadoras e não aceitam a legalização da droga no Brasil e preferem que seja crime, que continua sendo crime e que isso não chegue nas mãos dos filhos de vocês. Eu gostaria de saber, na realidade, na minha opinião, você faz o que você quiser com você, mas saiba que você tá fazendo um crime, saiba que você tá ajudando a criminalização, saiba que talvez uma pessoa morra por sua culpa e que você com esse cheiro tá incomodando outras pessoas também, você tá sendo egoísta. Beleza? Essa é a minha opinião, deixa a sua, deixa, passa isso pra outras pessoas pra gente fazer uma discussão aí nos comentários, deixa o seu joinha e siga o canal que eu vou trazer muitas informações sobre todos os esses países, principalmente aqui no Chile que eu tô aqui, vou ficar uns 10 dias, certo? Um abraço a todos e até mais. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí